Falar em Israel, os governadores de extrema direita, Tarcísio e Caiado, foram para Israel bajular o governo genocida de Netanyahu, né? Foram para lá, chegaram na maior cara de pau em Israel, pedindo desculpas em nome do povo brasileiro, cara de oposição para conversa, né? E por que ele tem que falar em nome do povo brasileiro? No meu nome, meu filho, você não fala. E outra, que se alguém fosse pedir desculpa, seria o governo brasileiro e não dois governadores de dois estados da oposição. Sua opinião não serve de nada, Tarcísio. A sua opinião não serve de nada, Caiado. Vocês não mandam no Brasil, tá? Elege presidente primeiro. Vocês não mandam no Brasil. O Lula não se desculpou e não se desculpará. E o mundo está vendo as similitudes entre o que o governo de extrema direita de Netanyahu está fazendo e o Holocausto. Não tem nada a que pedir desculpas. Não tem. Lula tem razão. Agora, de fato, os extremistas de direita se entendem. Se entendem. Eu acho super natural que Tarcísio e Caiado tenham ido lá lamber as botas de Netanyahu. O governo deles também é um governo que mata pessoas. O Tarcísio de Freitas, a polícia do Tarcísio. Primeiro, bota as fotos deles lá em Israel, Tati. Olha eles aí, com o presidente de Israel. O pessoal ficou até tirando onda que tinha alguma coisa na cadeira do Caiado, que ele está com essa cara aí, né? Esse é o presidente de Israel. E eles também estiveram com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Também estiveram. Tem outra foto aí. Olha aí. Foram lá bajular o genocida. Assim como aqui também bajulavam genocida. Mas, enfim, o Tarcísio e o Caiado tem tudo a ver com o genocida de Israel. Não só por ser de extrema direita. Foi um encontrinho, o piquenique de extrema direita em Israel. Enquanto o governo de Israel mata palestinos, a polícia de São Paulo, sob o comando de Tarcísio, também está matando gente inocente. Também está matando gente inocente. Coloca aí, Tati, por favor. Olha só. PM matou 14 pessoas no estado de São Paulo após Tarcísio dizer Tô nem aí para denúncias de irregularidades em operação no litoral. Mortes ocorreram ao longo de cinco dias depois da declaração do governador. Dados são do Grupo de Atuação Especial da Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público. Operação Verão. Operação Verão do Tarcísio, né? Não é uma operação para as pessoas se divertirem na praia. Não, é para matar gente, né? Se for bandido, lucro. Mas qualquer pessoa pode ser morta por essa polícia aí. Contabiliza 47 mortes. Tem mais uma notícia, não tem? Do Tarcísio ou do Tati? Sobre a PM. Olha aí, ó. PM de São Paulo matou 34% a mais no primeiro ano do governo Tarcísio de Freitas. Se consideradas as mortes provocadas por policiais em folga, foi mais de um assassinato por dia no ano passado. Uma polícia que não prende, que não entrega suspeitos à justiça. É uma polícia, acima de tudo, incompetente. Incompetente. A polícia é para investigar e prender. Se a polícia mata pessoas sem julgá-las, ela é uma polícia assassina e incompetente. E o seu governador também é incompetente porque aceita que a polícia faça isso. Em Goiás é a mesma coisa. Em Goiás é a mesma coisa, olha isso. Polícia em Goiás mata duas vezes mais que a média nacional. Intervenções da polícia causaram 30,2% de todas as mortes violentas no Estado. Com 3,2% da população, Goiás tem 8,3% de todas as mortes em intervenções policiais no Brasil. Então, assim, nada mais natural que governadores, né? Porque falam assim, ah, o governo da Bahia, a polícia da Bahia também mata, também mata. Mas o governador do Estado não está de acordo com isso. Ao contrário dos governadores de extrema direita, que estimulam que a polícia mate, né? O Thayu, o Tarcísio, né? Falou num dia, tô nem aí, mataram mais 14. Deu licença à polícia para matar. Assim como o de Goiás, deu licença à polícia para matar. E assim como o Netanyahu deu licença ao exército israelense para matar crianças e mulheres palestinas. Os extremistas de direita se entendem? Tarcísio, Caiado e Netanyahu? Tudo a ver.